Música Eu fui convidado por um amigo que é a Secretaria de Cultura, Adalberto Gazzelli Ele me disse que a Prefeitura do Municipio de São Bernardo Ela tinha retomado os estudos Veracruz Que estavam em posse de uma empresa terceirizada Que prometeu cuidado local e não havia cumprido as exigências O prefeito Orlando Morando, ele resolveu reativar os estudos E dentro desses estudos ele encontrou, foi encontrado nos porões dos estudos Diversos objetos de cena que foram usados na época gloriosa dos estudos Veracruz Entre os objetos tinham lá o caminhão Anastácio Que é um dos, que eu já descobri depois de uma pesquisa Que ao menos três caminhões foram usados para filme Esse é um dos três caminhões, ele estava abandonado lá dentro E fora isso também muito figurino de época, muito objeto, muito filme em si deteriorando Como eu tenho alguns carros antigos, o prefeito pediu que eu ajudasse a fazer uma restauração E operacionalizasse o Anastácio Então nós fomos até lá, no local Tivemos que deslocar até uma parede para poder sair o carro lá de dentro Pegamos um guincho com o maior cuidado, trouxemos o carro E hoje o carro está comigo e ele está sendo restaurado Ele vai voltar a ser operacional Para que esse carro possa visitar eventos culturais da cidade Escolas municipais E trazer às crianças a lembrança e ensinar sobre a cultura Que um dia foi o maior estúdio do Brasil Esteve em São Bernardo, ele foi daqui Muitos filmes foram lançados por lá Muitos filmes foram lançados por lá